Muitas velas, muitos remos, âncora é outro falar, tempo que navegaremos não se pode calcular. Vimos as pledes, vimos agora a estrela polar, muitas velas, muitos remos, curta vida, longo mar. Por água brava ou serena, deixamos nosso cantar, vendo a voz como é pequena, sob o comprimento do ar. Se alguém ouvir, temos pena, só cantamos para o mar, nem tormenta, nem tormento nos poderia parar. Muitas velas, muitos remos, âncora é outro falar, andamos entre água e vento. Procurando o Rei do Mar O Rei do Mar, de Cecília Meireles